Esse é o César, a gente toca Vendo o piseiro do Abraão Bora, meu doutor Alibó Agora é Gabriel Teixeira, tamo junto, papão Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não, Ronaldo, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar E vai ter solteiro na tarde Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Arrocha aí, carretinha, flechão Tô no baranhão aí com a gente, tamo junto A orelha é ilimitada, é diferente Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Eu não, Ronaldo, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar E vai ter solteiro na tarde Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eita, piseira é diferente E com Abraão, rapaz Ô, saudade, o porrozinho A Rocha aí, Gustavo Canu A Leão, meu irmão, aí o Soandrade É nóis, meu rei Para o vire do paredão de Santa Tereza É diferente, tamo junto A letra é o Davi da Bídea Jonas Davi de Goulart Eita, mas o sucesso aí, papai É o Taubina, rapeta E o mal prepara Bora, Gabriel Peixeira Tamo junto, Gabriel Obrigado, uma força, meu rei O baile tá rolando Ela ligou pra mim Acordei assustado Com uma ressaca de rin Abri a reladeira Peguei uma cervejinha Mostrei no meu histórico Estou chegando na farinha O baile tá rolando Ela ligou pra mim Acordei assustado Com uma ressaca de rin Abri a reladeira Peguei uma cervejinha Mostrei no meu histórico Estou chegando na farinha E o negócio vai ser assim, ó Mas se solta a pinha Na rabeta Dá novinho Só tapinha Na rabeta Mas se solta a pinha Na rabeta Dá novinho Vai, vai Mas se solta a pinha Na rabeta Dá novinho Só tapinha Na rabeta Mas se solta a pinha Na rabeta Dá novinho Só tapinha Tapinha Da rabeta Tá bixinha Vitor mão Mas equipeiro não Vitor � moet Tamo junto Meu rei A rocha é jorrom, pode rogar até diferente O baile tá rolando, ela ligou pra mim Acordei assustado com uma ressaca de vinho Abri a veladeira, peguei uma cervejinha Postei no meu story, tô chegando na farinha O baile tá rolando, ela ligou pra mim Acordei assustado com uma ressaca de vinho Abri a veladeira, peguei uma cervejinha Postei no meu story, tô chegando na farinha Vai ser só tapinha na rabeta da novinha Rapinha na rabeta Vai ser só tapinha na rabeta da novinha Vai ser só tapinha na rabeta da novinha Só tapinha, tapinha na rabeta Vai ser só tapinha na rabeta da novinha Rapinha, rapinha na rabeta da bichinho Rafael Pizzaria, Paulo Verão Novo Oriente É nóis, Rafaelzinho, tamo junto Eu, parceiro Paulo e o Cedês De Alagoinha, Bahia, tamo junto, papai Faz o sucesso no Piseiro do Adão Para Salga, Cedês, pra Felipe Vieira Olha o Marcos Aurelio, meu rei Tamo junto, papai Olha, amor, é tão difícil de explicar Se essa bandinha sem você não dá Olha, amor, é tão difícil de escrever Tô sentindo sua falta E pra mim não sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Eita, Barrocha e Raimundo a pé Barrocha e Carretinha do Piaba Tamo junto Paredão do Frango Toma do Maranhão Despera, é Olha, amor, é tão difícil de explicar Se essa bandinha sem você não dá Se essa bandinha sem você não dá Faz chamada de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender A vida é aí, eu ia deixar ser ruim, rapaz Para Fernando Ribeiro de Castelo, Piauí R7, história Tem que respeitar Para sempre o CD Paredão da vida, a vida Tem que respeitar esse palha Não, rapaz Melhor JBL Betts Meu irmão Aliboy Para Doutor Aliboy Vai ser diferente Um abraço, meu rei Tamo junto Para o Júnior Fleming Arrumei uma gatinha Gostosa, gostosa Ela é bem novinha Fogosa, fogosa Hoje é o aniversário dela Tá pronto aqui O presente pra ela Vai daqui, amor Então toma, toma, toma Aqui o presente que cê ama Amor, então toma, toma, toma O seu presente eu te entrego na cama Amor, então toma, toma, toma Olha daqui o presente que cê ama Amor, então toma, toma, toma O seu presente eu te entrego na cama Aí é boa Carretinha do Júlio Meu parceiro, meu parceiro Maurício O meu parceiro Maurício Pede A turma do Maranhão Obrigado pela força E tamo junto, papai Arrumei uma gatinha Arrumei uma gatinha Então toma, 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 toma Então toma, toma, toma Dá aqui o presente que cê ama Amor, então toma, tem esse toma, toma, toma Olha que eu te entrego na cama Vai achando que é fácil Conviver com a dor Conviver quando esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Por o de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes Num quarto escuro Cê vai ouvir ou eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes Num quarto escuro Cê vai ouvir ou eu te amo Por segundo Por segundo E com Abraão que é diferente Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Por o de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes Num quarto escuro Cê vai ouvir ou eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes Num quarto escuro Cê vai ouvir ou eu te amo Por segundo Por segundo Pizzaria Palmeira Pizzaria Palmeira No Oriente Bora Rafael É nóis Eu falei Cine de história Grava na cabeça Cine de história Meu patroce Vem com o Abraão Que é diferente É bom demais Hoje Eu vou sair com a minha galera Saí da rotina Perdi uma bebida Porque afinal O que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido A seguir em frente O que passou Serviu de aprendizado Não é porque a gente Não deu certo Que vai dar Tudo errado Acreditar Que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final Vou ficar bem Com você Eu sei Eu vou beber Eu vou beijar Eu vou além Com você Eu sei Se você pode ser feliz Aí Eu posso ser feliz Aqui também Com você Eu sei Com você Eu sei Com você Eu sei Apertora o nome Abração pra turma Dos catas Equipeira nova Estamos juntos Obrigado pela força De sempre É nós JBL Bates Doutor Alimões Estamos juntos Hoje Eu vou sair com a minha galera Saí da rotina Perdi uma bebida Porque afinal O que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Me vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você Com você eu sei Eu vou beber Eu vou beijar Eu vou além Com você Eu sei Se você pode ser feliz Aí Eu posso ser feliz Aqui também Com você Eu sei Com você É outra Eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do teu corpo É como se eu fosse um erro bom E agachar-se é a desculpa pra você errar de novo Ouvir dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas E me liga louca Esqueceu foi porra Pede aí que tá de boa Exaria Palmeira Novo Oriente Bora Rafael Tamo junto meu rei Arrocha em celeste e na história Tamo junto papai Todo mundo tá vendo essa confusão A sua boca com seu coração Você fala uma coisa O coração quer outra Eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do teu corpo É como se eu fosse um erro bom E agachar-se é a desculpa pra você errar de novo Ouvir dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas E me liga louca Esqueceu foi porra Fiz de aí que tá de boa Valeu Marcos Aurelio Meu engenheiro Tamo junto Marcos É nóis Para Feliz do Pintor Para Naná Fundilês Vamos com o mundo diferente Parceiro Caio da Víde É nóis Para Vídeo do Paredão De Santo Tereza Capricha em Víde Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que cara otário Facilão Esse pivete não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer ver É pra um alto Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor Não sou esse pivete Que só te machucou E deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço Que só te machucou Repertório novo na pegada do Abraão Para Jonas da Vídea Irmão Gabriel Peixeira Tamo junto Gabriel Obrigado papá Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que cara otário Facilão Esse pivete não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer ver É pra um mais uma vez aí, ó E deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor Não sou esse pivete Que só te machucou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço Não sou esse palhaço Que só te machucou JBL Betis Doutor Alibói Tamo junto, meu doutor Arrocha e Ailson Andrade Tamo junto, meu irmãozinho É em série de história Castelo do Piauí Meu patrão Fernando Ribeiro Show demais Pra quem era só esqueminha Com laço de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama, me ama Esconde das suas amigas Só quer me amar no cirilo Tá trocando a noite de barra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou Se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Me diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Esconde das suas amigas, só quer me amar no cirilo A troca da noite de farra pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E você se derrata toda